Olá, meus amores, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Sauda a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, curtindo, compartilhando. Sou muito grato a Deus por ter vocês aqui na minha vida, pessoal. Vocês que me ajudam, e a gente ajuda também na medida do possível, né? Estou muito feliz. O mês que vem nós vamos voltar pro Rio Grande do Sul. Quer conhecer a nossa história? Aqui embaixo no Instagram, vai lá. Nós vamos reinaugurar a Igreja Batista, né? Agora, ganhamos todo o São. Eu vou estar presente também lá, um super curto, adorando a Deus e reinaugurando a casa do Senhor, a casa de Deus, tá bom? Vem pra cá, curta, compartilha. Me ajuda, pessoal, na colaboração também do transporte do São, que vai ser do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Fica em torno de cinco mil reais. Eu vou deixar aqui embaixo a chave Pix, pra vocês me ajudarem com qualquer valor, pessoal. Eu ganhei o São, agora a gente tem que pagar o transporte. O Eduardo, meu amigo Eduardo, vai levar e vai montar ainda. Vocês vão acompanhar ao vivo, pessoal. Ao vivo, tá bom? Vamos lá. Bolsonaro faz alerta aqui, e com razão, né? Com razão, sobre o que está acontecendo no Brasil. A Rede Globo, não sei quem, está falando que a culpa é dele, das queimadas. A culpa é de Bolsonaro. Veja bem, Bolsonaro, ele já saiu do governo, já tem quanto tempo? E ainda, né? E ainda ele vai pagar essa conta? É a mesma coisa, né? Ele estava em Orlando, coloca ele incluso no 8 de janeiro. É uma coisa de... é uma coisa meio absurda. Mas ele manda um recado aqui, direto e reto, já pra todo mundo. Quando ele falou nas redes sociais, pessoal, o que foi dia 24, pra questionar o silêncio, pessoal, de artista, em relação aos problemas ambientais. Quem são os artistas? Aquele Leonardo DiCaprio, aquela outra menina lá, a Greta, sei lá o nome daquele... Aquela menina que gosta de ser presa. Ela adora ser presa, né? Você já reparou? Quando os policiais chegam até ela assim, ela já faz aquela pose e ela fica toda assim, só pra sair na foto. A Greta. A Greta que não vale uma Greta. Você quer ajudar? Ajuda. Vai pra cima, pega um abafador e entra na mata, vai apagar fogo. Agora não querendo... Ah, aperta pinipope, Greta. Eu, hein? Vamos lá. Ele fez isso no Instagram, né, pessoal? Ele compartilhou um vídeo que aponta como desaparecidas as personagens da música e também da TV, né? Em um post, ele expôs aqui uma reportagem sobre o aumento de 42%, pessoal, dos focos de incêndio na Mata Atlântica. A imagem mostra Lula, do PT, ao lado da ministra do Meio Ambiente. A menina, a menina, a menina tá longe ali, né? Ela saiu da toca, né? Ela saiu da toca a ministra de Bolsonaro. Pelo jeito, os doutor e os ecologistas só vão agir... Exigência, vão exigir, providências, perdão, explicações aos companhetos. Quando a floresta virar pó, então vão cheirá-la toda. O que não está longe de acontecer, escreveu Bolsonaro. O Bolsonaro pegou pesado agora, hein, pessoal? Agora ele ficou bravo, hein? Olha o que ele falou aqui. Eu vou colocar na tela, amor, vou colocar na tela. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, agora ele ficou bravo, hein? Ó, vamos lá. Vamos lá pra vocês lerem junto comigo. Olha aqui, ó. Ó, isso aqui foi ele que escreveu. Pelo jeito, os doutor e os ecologistas só vão exigir providências e explicações quando os companheiros, quando a floresta virar pó, então vão cheirá-la toda. O que não está longe de acontecer, né? Está aí pra vocês verem aí. Ele falou isso aí. Eu acho que não precisa dizer, né? Que eu acho que vocês entenderam, né? O recado de Bolsonaro. Bolsonaro, mas quando era a época de Bolsonaro, pessoal, até o Leonardo DiCaprio, né? Aí vem Anitta, vem Xuxa, vem esse povo todo fazer vídeo. E aí posta imagem antiga, não sei o quê. E aí vira uma bagunça. Mas quando é? Os companheiros, ninguém está falando. Não tem um poste de nada, da Greta, de não sei quem. Nada. Todo mundo fica caladinho. Teve uma imagem de São João aí, né? As pessoas estavam ali num determinado local. E virou até meme, né? E atrás, você conseguia ver o clarão. É São João, né? São João acho que faz fogueira, né? Aquela coisa ali. Acho que aí tem algumas pessoas que passam dentro da brasa, né? Pra lá e pra cá. Eu já vi passar. Eu não sei por que não queima. Eu não consegui entender ainda, né? Mas eu não vou questionar nada, porque eu não sei. Eu já vi. Pessoas descalças passarem em cima da fogueira. É, ué? É verdade. Olha só. E aí, então, tinha essa imagem dessas pessoas concentradas ali. E você via dezenas de quilômetros, lá atrás, uma imagem da floresta queimando. Virou até meme. Olha ali, o pessoal está na fogueira. Mas é a mata queimando desesperadamente, né? Teve um governo aí, estadual. Não sei se foi do Pará, de algum lugar aí, que faz divisa, né? Eu não sei se o Pará faz divisa, né? O Amazonas, acho que faz, né? Se eu estiver errado, me perdoe. Eu não sou muito bom para mim disso, não. Mas ele declarou emergência, pessoal. Tanto de foco de incêndio que está acontecendo lá. Tira o dinheiro, investe ou compra voto de deputado. E aí, na hora que precisa do dinheiro para poder investir em melhorias, etc e tal, acontece exatamente isso, né, pessoal? E também nós temos que ver que maldosos colocam fogo. É verdade o que eu estou falando. Maldosos colocam fogo para poder fazer a grilhagem de terras. Também a gente sabe que isso existe. Mas o governo, pessoal, quem casa com a viúva tem que herdar os filhos, né? Como se diz. O governo assumiu, é para isso. Esse foco de incêndio, de grileiro, sempre existiu e sempre vai existir. É igual a violência. Tem a violência e tem a polícia. É a mesma coisa. A polícia tem que ter ali aparatos para poder dar segurança à sociedade. E o governo tem que dar ali a segurança do verde, né? Da permanência da nossa flora. Que é o quê? É com carros pipa, bombeiro, helicópteros para levar água, enfim. Isso nunca vai acabar, pessoal. Agora, quando você retira o dinheiro, desvia. Ah, que Macron deu não sei quantos bilhões, não sei quem deu bilhão. É só bilhão, 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 bilhão. E aí, quando você vê as pessoas apagando o fogo, eles estão com aquelas... Coloca os brigadistas. Você já viu? Com aquele... É tipo uma borracha. É tipo uma borracha, né? Aí vai lá os caras com aquela borracha. Ah, pessoal. Isso tem que ter tratores, pessoal, de esteira, bem potentes. Eu já apaguei fogo, já morei na roça. Como que você apaga o fogo? É muito simples. Eu já fiz isso, pessoal. Sei como que é. Mas nós fazíamos o acero na enxada. O que é o acero? É tipo uma estrada. O fogo está vindo de lá para cá. Veja bem, de lá para cá. Aqui você faz o acero e você coloca fogo daqui para lá. E aí o fogo se encontra para lá. É assim que apaga fogo. Você apaga fogo com fogo. Você sabia disso? Você pega um trator. O fogo vem. A uns 30 metros para cá, você faz uma estrada. E o outro cara vai colocando o fogo daqui para lá. Porque se o fogo vem de lá para cá, às vezes tem muito vento. E aí o vento, ele ultrapassa por cima desse acero, dessa estrada. E aí acaba indo. Então, quando você coloca o fogo daqui para lá, ou daqui para cá, ele não volta. Ele só vai para lá. E quando ele vai para lá, ele encontra e eles dois se encontram para lá. Eu já fiz isso muito, pessoal. Muito, muito, muito. Ou não é difícil. Ah, o lugar é difícil o acesso, não sei o quê. Pessoal, tem que criar mecanismos. Não tem jeito. O governo tem que se virar. E ficava criticando. Agora chegou a hora também dele ser criticado. Tem que se virar, meu irmão. Cai para cima, se vira. A nossa floresta não pode pagar esse preço alto que está acontecendo. Pessoal, daqui a pouco também nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os senadores, Cleitinho mesmo. Está uma fera de bravo o Cleitinho e disse que vai encarar o Supremo Tribunal Federal sobre o que fizeram ontem com a questão da legalização do pé de oface, que liberaram ontem. E hoje, daqui a pouco, eles vão fazer o quê? Eles vão apenas... Já está liberado. Isso aí já é certo. Hoje eles vão decidir a quantidade. É uma vergonha eu falar isso para você, mas eu tenho que falar a quantidade que cada cidadão poderá aportar. Me parece que vai ser em torno de 40 gramas, né? O Cleitinho está falando aqui. Vamos ver o que o Cleitinho está falando, pessoal? Pode ver ele falando aqui. É uma história muito polêmica. Pior. Vamos lá. A população brasileira, eu estou aqui no Senado. É urgente. O STF acabou de votar agora a questão da descriminalização das drogas por 7 a 4. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. A maconha aqui no Brasil é legalizada? Como é que compra maconha aqui? Compra no supermercado? Numa farmácia? Numa banca de revista? Compra a duplificante. Uma situação como essa só vai fortalecer mais ainda o tráfico. Mas eu quero avisar o STF aqui que tem um projeto aqui e a gente vai votar ele o mais rápido possível. A gente vai cobrar agora do presidente Pacheco para colocar em votação para a gente poder barrar essa patifaria. Eu quero dar um recado aqui aos ministros, aos 7 ministros que votaram a favor. Já que vocês querem tanto legislar, passar por cima do Congresso Nacional, tem eleição esse ano, tem eleição para vereador. Vai se candidatar no vereador, é um santinho de vocês. Vocês colocam as propostas que vocês têm. Vocês são a favor das drogas, vocês são a favor de aborto. Bata na porta da população brasileira e fala as propostas de vocês. Se vocês querem tanto legislar, saia um candidato. Pode ter certeza que eu vou para cima. Tamo junto. População brasileira, eu estou aqui no Senado. Oi, gente. Oi, STF. Viu aí, né? O Cleitinho mandou o recado. O que fizeram foi uma tremenda invasão de competência. Mas, agora, meu irmão, o Cleitinho e o Rodrigo Pacheco, eu sei que o Cleitinho não pode, porque quem tem que colocar em votação é o Pacheco. Tem que colocar, pessoal. Tem que colocar. É dever deles fazer. Mas, agora é recesso, né? É recesso. Então, daqui a pouco, o Supremo vai... Porque um ministro quer tanto a quantidade de tanto, o outro quer tanto. Até o André Mendonça, pessoal. Ele quer que cada um transporte 25. 25 gramas. O ministro André Mendonça. Já o Alexandre de Moraes já pensa em 60. E aí parece que eles vão chegar no meio termo, para ser 40. Porque 40 fica no meio, né? Mais ou menos no meio ali. Para você ver o que está acontecendo no nosso país. Curta, pessoal. Me ajuda. Curta, compartilha. Um forte abraço. Fica com Deus.